Valeu, baianinho, filho da puta Ai, mano Te escalaram aí? Escalaram, mano Mas eu não quero ir nessa muneixa, velho Vem, mano, vem pra você tomar ação Porque se eu ganhar é F-Insta, né? Mas se você perder também vai ser, mano É F-Insta, patrão, se eu ganhar é F-Insta Até tu, irmão, tá nessa? Mógico, irmão Fui zoar o PT, quase fui Mano, você tem que parar de deixar Só não cai, cuzão Só não cai, só não cai, seu cuzão Tem que parar de deixar gente entrar na sua mente Se eles recitarem na balada, eles vão lá Sabe aquela porta da tua casa, cuzão? Construí ela na minha cabeça, mano Pois é, velho, você tá, tipo assim, deixando virar bagunça Muito fácil, tá ligado? Você mostra que pra se atingir É pouca coisa Que isso, irmão, caralho, ladinho, tá vendo? Por isso que esse cara era meu chefe, irmão Você tem que falar assim, irmão Quem é você, caralho? Aí você tem que começar a discutir, mano Briga no Twitter, levanta a banca Porque no dia seguinte, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que brigar com o outro pelo mesmo